Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aí como você está colocando senha aí no seu dispositivo. Você que tem essa dúvida aí de como colocar a senha no seu dispositivo, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples, pessoal. Bom pessoal, estou usando aqui um A02S e para você estar aí colocando senha no seu dispositivo, você vai estar acessando aqui as configurações. Vem aqui em configurações. Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo aqui até encontrar a opção tela de bloqueio. Você vai acessar essa opção aqui. Aqui em tela de bloqueio pessoal, você vem nessa primeira opção aqui, tipo de bloqueio de tela. Você acessa essa opção. E aqui pessoal, vai estar mostrando aqui várias opções aqui de como você pode estar colocando senha aí no seu dispositivo. Tem a opção aqui só de deslizar. Aí você está lá na sua tela de bloqueio, aí você só desliza o dedo que ela vai estar desbloqueando esse aparelho. Tem aqui o padrão, tem aqui a senha PIN, tem aqui a senha com letras e números, e tem aqui a senha facial pessoal. Aí você vê que eu vou estar escolhendo uma aqui, eu escolhi aqui a senha de número PIN. Você vem aqui na senha de número PIN, você vai estar digitando aí o número que você deseja colocar na sua senha. Clica aqui em continuar, ele vai pedir para você confirmar a senha novamente. Você clica aqui em OK. Clica aqui em concluído pessoal, novamente. E pronto pessoal, agora quando você vir aqui, você for desbloquear a sua tela de bloqueio aí, ele vai estar com senha. Pode vir aqui, é só você vir aqui e digitar aí a senha que você colocou em OK. E é basicamente isso pessoal, espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.